0-4-4-26, caguei as pro, vai cá pra lima, peça a mim e o deção Não gostam se pagar, só gostam que lhes pagam Ficam já conscientes, não das comer de favor, não das beber de favor Não aborraça o pagante, deixa o pagante pegar Deixa o pagante abraçar, deixa o pagante beijar Deixa o pagante beijar É o boço, é o boço, esse é o boço, é o boço, é o boço, é o boço, é o boço Esse é o boço que dança assim, mata Esse é o poste que dança assim, 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 assim Esse é o poste que dança assim, esse é o poste que dança assim Esse é o poste que dança assim, 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 assim Não gostam se pagar, essas, só gostam que lhes pagam Essas, ficam já conscientes, não das comer de favor Não das beber de favor, não aborreça o pagante Deixa o pagante pegar, deixa o pagante abraçar Deixa o pagante beijar, deixa, deixa o pagante pe... É o poço, 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 é o poço Xê moça, aqui não é pra maia, aqui não é pra dormir, tá rebolar o pagante, acorda, tá coçar o pagante Pimboça, tá bombar o pagante, no maio, pra cair mais duas nades, agora, pra cair mais duas galas Agora, pra cair mais pedido, agora, pra fechar o balcão Xê, tá rebolar o pagante, tá rebolar o pagante, tá rebolar o pagante, tá rebolar o pagante Coco, 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 Guzila do Game, Gagueras Pro Nun gostam se pagar, só gostam que lhes pagam, ficam já consciente, nunca es comer de favor, nunca es beber de favor Não aborreço o pagante, deixa o pagante pegar, deixa o pagante abraçar, deixa o pagante beijar, deixa o pagante pe... É o poço, 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 é o poço Pelotão! O auditório da NET